Senes, os economistas acreditam em uma consertação global para deixar um planeta viável para as novas gerações como herança? Eu acho que aí, talvez a literatura das relações internacionais tenha mais a informar, porque é difícil você imaginar que só uma ação via mercado, via economia, seja capaz de responder isso. Eu acho que tem que ter mecanismos econômicos, de incentivos e punições, etc. Mas ele depende basicamente de uma consertação entre os países. Se a gente olhar ao longo da história, o que a relação entre nacionais diz é que você tem casos de sucesso, de coordenação, em cima de temas que poderiam gerar catástrofes e que foram, de alguma maneira, evitadas ou postergadas, mas você teve também a história evada de conflitos, que são basicamente guerras por temas que não foram resolvidos na mesa de negociação, na coordenação entre os interesses dos países. Por exemplo, guerras coloniais, guerras por território, guerras por influência. Você não chegando a um bom termo, acaba gerando conflito e não uma solução cooperativa. Mas nos últimos 60 anos, pós-segunda guerra, tem predominado, isso que uma parte da literatura diz, tem predominado as soluções via acordos diplomáticos. Essa questão do clima está para provar se nós vamos conseguir.